Sente, sente a ganhola E aí rapaziada, bem vindos a mais um vídeo E pra você que não me conhece, eu sou o Igor, estou carregando uma lata de óleo aqui agora Estamos aqui no Sukekawa Olha quem tá aí Olha os caras aí Tá até o banana tá aí hoje, hein banana, dá um salve, hein Aí mano, o Crestão tá no elevador, vou explicar pra vocês porque ele tá sumido, a galera a maioria já sabe, hein Tá sumido porque você tá sem dinheiro pra comprar pneu, fala a verdade É isso, velho O cara tá quebrado, galera, o cara tá quebrado, tá sem pneu, não anda Acertou, miserável Acertou, miserável Vim mostrar o carro pra vocês aqui, tá em processo ainda, instalando a gaiola A maioria da galera já sabe Tem manutenção pra fazer no carro, troca de óleo, óleo de diferencial, óleo de câmbio, óleo de motor A gente vai fazer a troca aqui, o Takeshi vai me ajudar Só dá uma olhada como que tá aí ficando a gaiola do bagulho O processo da gaiola Daqui a pouco, a hora que a gente terminar aqui, eu vou descer o carro, mostrar detalhado pra vocês O Wagner tá fazendo aí Fazendo soldado na lata do carro E aí patrão, tá dando muito trabalho aí? Ah, um pouquinho, né O negócio tá ficando lindo, velho Top demais, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês ali E a galera vai ficar doida, hein patrão A galera vai querer trazer o carro pra fazer aí Vamos ver como é que vai ficar agora Na tocado do patrão aí Vixi O carro tem, né Agora falta o piloto Agora pode capotar à vontade E mano, a gente vai correr Final de semana agora Dia 22 A gente vai correr em Suzuka No evento do Neguinho Quem quiser colar, é só chegar Aí, ó Ó os carros que vai tá andando também Os que o carro vai correr também Vai com o S13 Quem quiser ver andando O violento andando É só chegar, velho Nossa, o bagulho é muito lindo, velho Isso é louco, velho O banana tá doido aí, ó lá E aí, banana O banana assustou Curtiu? O bagulho é muito bagulho, hein O bagulho é chique, hein, velho Tá no álcool, tá no álcool Como que é? Tá no álcool, tá no álcool Não vou falar mal de álcool Não, pico Aí, ó Pra rapaziada que não viu o vídeo aí, mano No carro aí, ó O motor do bagulho O banana já tá quase entrando aí dentro Fala aí, banana Fala aí, fala aí, rapaziada Manda beijinho Manda beijinho pros caras aí Essas rodas é muito lindas, velho Olha o tempo de borda que tem Cabe o C aí dentro, velho Imagina o arroz com o pequeno sapabela O que você tá fazendo aí? Fala pra galera aí Tem que botar uma musiquinha de fundo, né? Porra Miracle Olha o anel ali Caralho, metade do D ficou no lugar, mano Rapaz do céu, é só graxa no bagulho, hein? Não, o óleo tá claro Tá bom, mano Tá claro o óleo, velho? Olha o domingão aí, ó Como é que é, como é que é Aí tio Hoje o bicho tá pegando aqui, hein? Olha que esse aqui, Matatinha? Ó, tá aqui, esse tá aqui Só na Coca-Cola Minha vermelha Aí esse óleo, ele é bom que quando ele vai esquentando Ele vai ficando mais viscoso Tá até F, né? Aí, ó Descemos o óleo aí E aí, Batatinha? Bom? Não achei que o óleo ia tá pior, velho Até que não tá tão ruim, não O óleo novo tá aqui Os caras já tão na churrasqueira aí, bombando Olha lá Bombando churrasqueirinha Aquele naipe, cervejinha Churrascalha, churrascalha Churrascalha, velho Churrascalha Olha, rapaz do céu, velho Isso aí lá na minha terra, lá é ouro É ouro, filho Olha lá, mano O Hot Roco ali E ali dentro tá o S2000 ali em andamento Daqui a pouco eu mostro pra vocês ali, velho Como é que tá ficando Mas quanto tempo, mais ou menos, patrão? Pro S2000 sair? Putz, é que eu não fico pegando nele, né? Só hora que sobra um tempinho, né? Só hora que sobra, tem que ficar Os projetos particulares Fica sempre pra trás Não fala besteira, mano É que não tem muito E outra, o óleo fica Fica reto, né? Aí a gente dá Tá envergado Tá envergado Ixi, tá faltando óleo aí, velho Ó, vê se tá vazando aqui Tá envergonzado, velho Faziada, estamos trocando agora o óleo do diferencial Já tiramos o óleo velho, vocês viram aí Agora vamos colocando óleo no outro Essa maquininha aqui, ó Estrada, estrada É que pra jogar o óleo pra dentro aqui, mano Aí eu tô segurando aqui pra, se caso, vazar Não cair na cabeça do lindinho ali Que bonito Do gatinho Olha, rapaziada Agora esvaziando aqui o Esgotando o óleo do câmbio aqui agora E esse aqui tá sujo, velho Ó a cor do óleo aqui, velho Tá tão, mas tá sujo, velho Não sei se na câmera dá pra ver, né? Tá mais ou menos Trocar esse aqui Aí o óleo diferencial trocado Óleo do câmbio trocado A gente vai dar uma olhada ali no óleo do motor Trocar o óleo do motor também Com o filtro E já era, mano Obrigado que manutenção é importante, né, mano? Olha aí, mano Como que fala manutenção em inglês aí, mano? Rapaziada Beijinho, beijinho, beijinho Manda beijinho, manda beijinho Só sei que a bacia tá enchendo aqui Se esse trem transbordar, ferrou E o bagulho tá pesado aí? Tá um pouco chum, velho De leve Como é que tá o rango aí? Churrasquinho, mano Top demais Eu tô num pique veloz e furioso aqui, meu velho Olha o banana Como é que tá o rango aí, banana? Caraca, olha o banana, velho Pique Cuiabá mesmo Sente, sente a gaiola Eita aqui, você viu a gaiola aí? O que você achou da gaiola? Só se leve Rapaziada, vai ver agora, velho Olha aí, o gaiola tá vendo aí Você é de pobre, velho Não é igual o seu que é Que é tudo elite o bagulho Se liga aí, rapaziada Não é, gaiola? Olha a situação do bagulho Olha, as chapas aqui soldadas no carro Tudo aqui, ó Tirou o painel Olha Olha as chapas aí Tá fazendo agora Vai cruzar um X aqui atrás Aí depois vai fazer uma outra aqui Pra colocar o cinto Olha aí, sim As chapas aqui também, ó Olha aí, mano O jeito que tá o crestão, velho Olha aqui a barra aqui também, ó O negócio vai ficar brabo, velho Vou trocar o volante também E aqui, o que vai vir aqui? Aí vai aquele handbrake, né? Handbrake Como que é a barra? Sidebrake Cyber E o que mais? Pra time attack O negócio é coisa fina O carro agora já tá pique pro Só vai faltar o piloto Olha em cima, ó A gente ficou, rapaz Top, 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 top O painel, na hora que for cortar Vai ficar um buraco Um buraco aqui Porque eu abri bastante Não, mas não tem problema não O negócio é agora é segurança, né? Pode capotar agora tranquilo, velho Sim, que eu gosto Deus me livre Agora eu vou trocar o volante aí Batatinha vai trocar o volante E o banana tá curtindo aí o banco aí, mano? Vou pegar esse banco aqui pra mim Não, é que o banana não anda fazendo muito drift Então ele tá sonhando ali que tá fazendo, tá ligado? Mostra aí a diferença do tamanho do volante aí pra ver Banana, só pra avisar vocês aí, né? Time attack Mesma coisa? É o mesmo tamanho Mesmo tamanho? É E aí, ficou melhor aí, banana? Nos volante aí? Agora dá pra dar um time attack aqui, né? De leves Ináculos tá filé do boi Só aqui, ó Pá, pá Sartor na frente Acabou, tá zero bala Filé zó do boi Aí, rapaziada, o aerofólio Galera que pede aerofólio no cresta aí, ó Tem um aqui de 180, é de 180, patrão? É, 180 Ducktail Esse aqui é o banana Como que é o nome desse aqui, banana? Pra time attack Mas, mano, o que vocês acham aí desse aerofólio, velho? Comenta o que vocês acham, velho Não é do carro Precisa fazer uma adaptação e tudo e tal Porque pra cresta não tem Mas é possível colocar Entendeu? Tudo se dá um jeito, né? O que você acha, patrão? Você acha que combina? Só colocando pra ver, velho O que você acha, Cassio? Eu gosto Você curte? Eu acho que da hora Combina Aí, ó, o jeito que fica Mais ou menos, velho Pra vocês terem uma ideia Mais ou menos É É diferente, né? Faz aqui o acabamento aqui, né? Deixa reto aqui Com fibra Que a gente confira Mas deixa aí nos comentários O que vocês acham, velho Dependendo se a galera gostar Quem sabe eu não instalo Aí o S2000 aí, rapaziada Galera que perguntou do projeto, ó Olha lá Já chegou o body kit? Chegou o body kit, patrão? Aí, ó O jeito que vai ficar o bagulho Esse aqui vai ser de drift, ou? Pra time attack Vai ser pra rua, meu Esse aqui vai ser de rua, mano Não, esse vai ficar louco, velho Louco, louco mesmo Quase não se vê as 2000 andando na rua, mano Aí a frentona do bagulho Olha a batadinha Dá um oi aqui, dá um salve, hein? Fala, pistace Pistace Da hora, mano Vamos seguir lá os que tal no Instagram Sigam ele lá Aparecendo na tela aqui Tem o primeiro link na descrição Então vamos agradecer ele lá Que ele tá fazendo esse trampo maravilhoso aqui no Crestão Fala aí, Manana O Manana tá vendo Chique, chique, chique Show de bola, né, velho? Bonitaço Gaiola filé do boi Top, velho Então vamos seguir ele lá, mano E forma de agradecimento, né, mano Da gente Mostrar a nossa força também Que a gente é brabo Entendeu? E sigam o Banana lá também, mano O Banana perdeu o Instagram dele lá, mano Perdeu o Banana Perdi, deletaram meu Facebook Perdi meu Instagram Do Banana os caras antigos Ficou postando besteira E os caras foram tesourados, velho Fiz um novo aí Sigam ele lá Vou deixar na descrição Bem-vindo ao meu novo Instagram Você não pode falar mal de AP, velho Porque AP é um motor brabíssimo, né? Não, mas depois que eu ouvi falar que Tira o SR Para colocar AP Porque é mais confiável Ah, daí sentou na grama, hein, bicho Deu uma raspada Aí, rapaziada Esse aqui é meu volante antigo Tá meio machucadinho Mas eu adoro esse volante aqui, mano E sabe o que eu pensei, Banana? Famoso Nard Sabe o que eu pensei, velho? Em sortear o meu volante antigo Para a rapaziada, velho Autografado tem que ser, hein? Ah, não Ele vai estragar o volante Não, mas quem gosta de você Que gosta do volante Vai usar autografado seu O bagulho já está tudo comido aqui E tudo Mas, mano, eu estava pensando Em fazer um sorteio aí Para a rapaziada Comenta aí o que vocês acham É lógico que a galera vai querer, né? Hashtag sorteio aí, pessoal Eu acho que o pessoal vai querer Mas eu estou pensando nessa hipótese Se eu pensou você é do Brasil aí Dirigindo com o Nard É, isso aqui é uma marca top, velho Eu acho top essa marca Show de bola, mano E esse aqui é o volante que eu usei Desde o começo do Crestão, velho Tem uma história Por trás de tudo Tem, tem Esse volante aqui é top, velho E aí, rapaziada Então é isso aí, o Crestão vai ficar aí A gente vai correr dia 22 agora Sabadão lá em Suzuka Quem quiser encostar Só chegar lá Eu, os KK O pessoal do carro roxo Os cara vai correr Todo mundo lá Pode chegar lá Quem quiser A galera está cobrando Vídeo de drift Eu não postei vídeo fazendo drift Porque o carro está aqui, mano Está colocando a gaiola Um processo meio demorado E falando em drift, mano Eu marquei a data do meu evento Do evento BR Club TV Do meu evento Não, do nosso evento, né? E vai ser dia 22 de setembro No circuito de Mikawa Já está definido Data e local Beleza? E o resto dos detalhes A gente está acertando tudo ainda E em breve eu vou postar O flyer oficial mesmo do evento Com todas as informações A galera já está querendo Fazer inscrição aí Para andar no evento Eu falei para esperar um pouquinho Mas logo, logo Não sei se quando esse vídeo sair Já tem as informações Eu vou deixar no final do vídeo aqui E tem os links aqui Do meu Instagram É só entrar em contato lá Qualquer dúvida Demorou, velho? É isso aí Espero que tenham gostado do vídeo Vão lá no Instagram dos Kekau Sigam lá, mano Dão essa força aí para nós E é isso, velho Valeu pelo acesso a nós E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo